E assim se ela vai dividir o caralho da minha porra Te peço de caminar em bolsas da galeria No meu nome é feito No meu nome é o rapato Não é o rapato Não é o rapato Tira a campanha Viu! No meu rapato No meu rapato Estou muito mais No meu rapato A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA